As coisas boas da vida Gosto de curtir as coisas boas da vida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Gosto de curtir as coisas boas da vida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Trabalhar é bom, mas curtir é melhor Gosto de bom filme, gosto de futebol Gosto de rever os meus velhos amigos Com a minha caminha, me sentir bem melhor Trabalhar é bom, mas curtir é melhor Gosto de bom filme, gosto de futebol Gosto de rever os meus velhos amigos Com a minha caminha, me sentir bem melhor Gosto de curtir as coisas boas da vida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Olha, gosto de curtir as coisas boas da vida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Olha, trabalhar é bom, mas curtir é melhor Gosto de bom filme, gosto de futebol Gosto de rever os meus velhos amigos Com a minha caminha, me sentir bem melhor Trabalhar é bom, mas curtir é melhor Trabalhar é bom, mas curtir é melhor Gosto de bom filme, gosto de futebol Gosto de rever os meus velhos amigos Com a minha caminha, me sentir bem melhor Gosto de curtir as coisas boas da vida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Olha, 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 olha Gosto de rever os meus velhos amigos Com a minha querida É bom, mesmo que não seja com a minha querida Olha, 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 olha Gosto de rever os meus velhos amigos